Quem viver verá Quem viver verá Quando nós chegar Quem viver verá Quando nós chegar Quem viver verá Nós tudo do ar, quem viver verá Fazer ruim passar, quem viver verá A vida mudar, quem viver verá O V8 disparando alarme, deixando marca no asfalto Acelera a Ducati e pega o BMW Embarca no cruzeiro, sentido Abu Dhabi Lá no cargueiro está sondada a Ferrari A Lamborghini, as sete chaves em Miami Vamos pro baile, então convida as madame Nós sobe para a VIP, manda descer as garrafas Deixa comigo, que hoje a noite vai estar lá, então Quem viver verá, quando nós chegar Quem viver verá, nós tudo do ar Quem viver verá, fazer ruim passar Quem viver verá Na antiga era tudo sofrido e nós mal tinha um calçado no pé Hoje em dia nós só anda chique e bonito no toque de uma Santa Fé Quem viver verá mudança dos meninos na quebrada Os antigos pés descalços, hoje shake das Arábia Viaja o mundo inteiro pra ver o tempo passar Jogar dinheiro, avanço do jato particular Quem viver verá, quando nós chegar Quem viver verá, nós tudo do ar Quem viver verá, fazer ruim passar Quem viver verá Quem viver verá Quem viver verá Quem viver verá Quando nós tudo do ar Quem viver verá, fazer ruim passar Quem viver verá A vida mudar Quem viver verá O V8 disparando o alarme Deixando marca no asfalto Acelera a Ducati e pega o BMW Embarca no cruzeiro, sentido Abu Dhabi Lá no cargueiro, estacionada a Ferrari A Lamborghini, as sete chaves em Miami Vamos pro baile, então convida as madame Nós sobe para a VIP, manda descer as garrafas Deixa comigo Que hoje a noite vai estar lá Então Quem viver verá Quando nós chegar Quem viver verá Nós tudo do ar Quem viver verá Fazer ruim passar Quem viver verá Na antiga era tudo sofrido E nós mal tinha um calçado no pé Hoje em dia nós só anda chique e bonito No toque de uma santa fé Quem viver verá A mudança dos meninos na quebrada Os antigos pés descalços Hoje em cheque das arábia Viaja o mundo inteiro pra ver o tempo passar Jogar dinheiro avanço Do jato particular A quem viver verá Quando nós chegar A quem viver verá Nós tudo do ar A quem viver verá Fazer ruim passar A quem viver verá 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 A quem viver verá